Olá vocês, eu sou Aguinaldo Moreira da Essência do Vale Encantado eu vou falar com vocês hoje um pouco sobre a importância de nós criarmos animais com vistas à rusticidade todo o nosso rebanho aqui é criado a parte, a campo e nós buscamos fazer esse trabalho de criação a campo e nós só confinamos os animais como vamos preparar esse animal para lançar o mercado ou seja, nós criamos animais com vistas à rusticidade o melhor animal não é o maior animal nem o mais pesado o melhor animal é aquele que tem a capacidade de rusticidade ele desenvolve a rusticidade ao longo do seu processo de seleção e de criação que seleção é o campo? a gente escolhe matrizes e reprodutores que são rustos para a gente multiplicar essa genética e assim a gente vem a colocar no mercado reprodutores e matrizes que sejam capazes de se adaptar onde eles forem servir como reprodutores ou matrizes por exemplo, se eu crio na região centro-norte da Bahia se é uma pessoa do Acre e adquire um animal meu que ele é selecionado com vistas à rusticidade esse animal ao chegar no Acre ele vai ter maior facilidade de adaptação a esse ecossistema diferente do que ele foi criado aqui porque ele foi selecionado com esse objetivo de ser um animal rusto um animal de faixa adaptação em outros ecossistemas beleza? é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí